Meu nome é Maria Diva, vou contar um pouquinho para vocês da minha história da oficina Bolha de Sabão da Águas Guariroba. Em 2023, tivemos o curso Bolha de Sabão, uma oficina maravilhosa aqui no Los Angeles. Começamos com 15 mulheres nesse projeto e esse projeto foi tão maravilhoso que a gente se tornou uma grande mãe aí, montando uma associação que é a APFAMI, que é a Associação Projeto Feira de Artesanato Mãos que Criam, que é a ideia de inclusão social na geração de renda da nossa população aqui no Los Angeles. O Bolha de Sabão apresenta um grande olhar de respeito e valorização para a nossa Campo Grande e nós mulheres, principalmente para mim, que representa um leque de responsabilidade, ter um projeto que eu sei que vai gerar renda para os nossos filhos, para as nossas mulheres e para a nossa sociedade. A Diva é uma pessoa muito companheira, amiga, ajuda as pessoas, dá incentivo e dá ânimo, né? E aí nós vamos seguindo, mas ela é uma grande amiga e grande companheira. Nós ensinamos a reutilizar o óleo de cozinha, ensinando a fazer o sabão ecológico. Muito bonito, enquanto responsabilidade social, ter essa preocupação que vai além de conectar a próxima casa. Com esse programa que é o Bolha de Sabão, no qual a oficina dá para elas a oportunidade de geração de renda e também de sustentabilidade. Estamos aí construindo um novo caminho, um novo olhar, ter uma população diferenciada que pensa no seu futuro.